Como será o programa principal? Vou escolher Windows. Vai se chamar IRP Amarildo. Próximo, 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 próximo. Vou escolher a Styler. E próximo, próximo, próximo. Vou escolher IES, usar uma base existente. Próximo, já solucionei a minha análise. Próximo, vou fechar. Vou criar uma pasta chamada Menu. Botão direito. Menu. Na próxima aula, vamos criar a janela Menu. Se vocês gostaram dessa dica, clique no joinha e se inscreva no meu canal. É isso aí, até mais.